E aí galerinha do ToysBR, hoje temos aqui mais uma mandala da Elka do Disney Frozen. Essa mandala é muito legal, muito especial. Vocês podem fazer diversos desenhos, criar as suas próprias mandalas. Nós já mostramos uma mandala aqui no nosso canal, na Procurando Dory. Se você ainda não viu o vídeo, clique no nosso card e assista. Mas é claro, primeiro assista essa mandala da Frozen, que é muito legal. Olha só, ela já vem com um modelinho aqui, um desenhinho da Ana, aqui do outro lado da caixa. Algumas instruções, olha só, como coloca o papel, como posicionar. E o que a gente faz aqui? Olha, pra traçar os desenhos, pintar. É muito legal esse brinquedo. Então, vamos abrir e conferir. Então, ela vem com um bloquinho de papel, com as folhinhas já no tamanho, pra gente colocar aqui na mesinha. Essa daqui é a base, né? Aqui, ele vem com um modelinho de desenho, só pra gente ter uma ideia do que é possível criada, pra fazer muita coisa legal. Olha só. Aqui desse lado de trás, tem como que a gente faz pra desenhar as instruções de como desenhar. E aí, é só soltar a imaginação. E é bem legal. Olha só. Aqui vem a régua. E ela gira, pra gente poder fazer o desenho. E ela também trava, pra gente conseguir ter firmeza nos desenhos. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer o desenho passo a passo e vocês vão me acompanhar. Também vem uma caixinha com 12 lápis de cor. E super legal, gente. Aqui atrás da base, tem esse espaço aqui, que a gente pode utilizar pra guardar as nossas folhas. Olha só. O nosso lápis de cor. Então, vai ficar tudo bem organizado. Não é muito legal? Então, a gente coloca a folha aqui. A gente deixa ela bem fixada na base. Dos dois lados. E eu coloco a régua pra eu poder fazer o desenho. Olha só que legal. Na régua, tem uma numeração em toda a borda dela. Por exemplo, 240. Ó. Aqui. 270. Esses números, eles vão de 30 em 30. E a gente vai utilizar eles nos marcadores pra se basear no desenho e ele ficar bem simétrico. Por exemplo, eu vou desenhar o Olaf. Olha só. Ele tá aqui na direção de 150 graus. E aqui tem uma setinha, olha. Onde marca a direção que ele está. Então, eu vou travar a régua. E vou desenhar ele aqui. Depois, se eu quiser desenhar mais quatro vezes, por exemplo, um de cada lado. Eu vou colocar essa numeração na outra setinha que tem aqui. E assim por diante, dos quatro lados. Olha aqui, aqui e aqui. No caso, eu vou desenhar ele duas vezes. Uma em cima e uma embaixo. Então, primeiro eu deixo ele aqui. E depois eu vou virar ele pra cá. Vamos lá. Eu já fiz um Olaf aqui. Agora eu vou fazer ele do outro lado. Então, eu destravo a régua. E vou girar ele. Lembra da numeração? Eu vou colocar ela aqui na setinha. Olha só. O número 150, dos 150 graus. E vou travar a régua novamente. Olha só, gente. E aqui tem o outro lado do Olaf. Agora, a gente vai colocar a régua e vai acrescentando tudo que a gente achar que vai ficar legal nesse desenho. Olha só. Eu, por exemplo, vou fazer corações. Eu vou fazer um coração aqui e um coração aqui. E vou fazer outro deste lado aqui. Eu, por exemplo, vou fazer um coração aqui. Olha só que legal que ficou. E se você quiser acrescentar ainda algum desenho aqui nesse espaço, por exemplo, que não dá no espaço da régua, você pode tirar a folha da base e fazer aqui. Olha só. Eu quero fazer essa florzinha aqui. Então, eu coloco ela aqui onde eu quero no meu desenho e vou fazer. Vou fazer mais uma aqui. E agora é só colorir o meu desenho. E agora é só colorir o meu desenho. Eu já terminei o meu desenho do Olaf, com os snogues, o coração, ficou muito legal. Além desse desenho, tem aqui um exemplo que veio junto com a mandala. Olha só, que lindo! Esse é com a Ana. E eu também fiz um desenho com a Elsa. Olha só, que lindo que ficou esse desenho. Eu adorei! E você pode criar diversas mandalas e diversos desenhos, é só soltar a criatividade. Depois de fazer tudo, a gente pode guardar tudo aqui. Olha só, eu vou colocar aqui até junto com as folhas brancas, o meu bloquinho de folha branca. E a gente pode guardar tudo aqui atrás. Olha só que legal! E a gente também guarda o lápis de cor. Vai ficar tudo guardadinho aqui. Não é muito legal? E assim que você quiser, é só começar a brincadeira novamente. Essa é a mandala da Frozen. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Beijos e até mais! Tchau, tchau!